E o que nos motiva é a fé, eu dizia na última missa, como por exemplo, se você vê essa imagem de uma senhora que está lá embaixo, dona Cândida, e você vai se perguntar, essa mulher está com sonda, se alimentando de sonda, e ela foi perguntada, porquê ela está aqui? A resposta, eu estou feliz e eu estou bem, não se preocupem, eu estou na casa de meu pai. Vou dar uma salva de palmas para ela. Ela está lá, é para a senhora, dona Cândida.